Paz de Deus com todos, querida hermandade e paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que não são da congregação. Bom dia e boa tarde, aqueles que não são crentes nem religiosos, que estão aqui entrando no meu ouvido, vocês são bem-vindos. Inscreva-se no canal se você não é ainda do grupo aqui do nosso canal, ok? Quero falar para vocês sobre uma pregação que eu vou colocar aqui da congregação cristã no Brasil. Um ancião, ele falou com todas as letras que a congregação não é a graça, que a irmandade troca os pés pelas mãos e que vocês falam tudo errado. E o ancião aí está ensinando certinho. Então, vocês copiam o que esse ancião está falando aí, que vocês vão se dar muito bem, ok? Parece que os anciãs estão caindo em si, estão ensinando a irmandade correta agora. Cabe a vocês, meus queridos irmãos, queridos irmãs de irmandade, cabe a vocês agora largar a mão de ser orgulhoso, presunçoso, metido, tá? Descer desse pedestal aí que colocaram vocês aí durante nesses cem anos, que colocaram vocês num pedestal. Agora eles estão tentando mudar a cara. Então, é o seguinte, vê o que esse ancião aí falou. Congregação não é nada disso, ela não é a graça, ela é simplesmente uma igreja onde está a graça, como a graça está na Assembleia e na Assembleia Cristã e em outras igrejas, está na congregação, tá? A irmandade da congregação é que é presunçoso e não quer obedecer. Vocês não obedecem os anciãs em tudo? Obedecem nisso aí que ele está falando. Eu vou colocar o vídeo aqui, entendeu? E vocês obedeçam aí nisso que ele está falando, tá? Que a congregação não é a graça, que vocês têm que orar com todo mundo. Se eles não querem pôr o véu que não ponha, vocês põem o véu se quiser, ok? Que vocês não podem desprezar seus parentes que são de outra denominação, que vocês têm que visitar, você tem que orar com ele, você tem que abraçar, chamar de irmão. Ei, olha aí, ó. Parabéns, ancião. Vocês estão começando a entender agora que vocês têm que ensinar a irmandade e o certo, derrubar esses mitos, essas lendas aí. Tirar, entendeu? Esse cheiro ruim que a congregação deixa por onde passa. Congregação deixa um cheiro ruim por onde passa. Cheiro de orgulho, cheiro de prepotência, tá? Que vocês se acham. Pegam a Bíblia e trocam tudo, como aquela história lá. Muitos chamados de pouco descolhidos, não entendem nada, vocês torcem as escrituras. Mas tem ancião aí que tá pregando o correto, tá querendo mudar. Escuta ele aí, ó. Fiquem na paz. Até a próxima. A graça de Deus, pelos anos 1909, 1910, Deus despertou alguns homens de Deus e enviou para as Américas, para o Brasil, Argentina, Chile e anunciar o Evangelho, a graça de Deus. Foi falado da graça. Quando, irmãos, fala da graça, alguém imagina que a graça é só na congregação. Não vamos pensar isto. A graça está na congregação. Mas, irmão, não é título de igreja que salva. Título de igreja é para se registrar ela nas leis, cada país, cada igreja registra o que quer. Mas o que salva não é o título lá fora. O que salva é este nome aqui dentro. Então, irmãos, um conselho muito bom, que eu percebi também, que este estado tem muita gente que serve a Deus. A tua amiga, o teu vizinho, o teu familiar, que você sabe que ele é crente de alguma denominação, porque o testemunho dele é veraz, serve a Deus. Trate com carinho. Se te chama de irmão, chama de irmão também. Conversa, termina, paz Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. Não podemos ser tão soberbos ou imaginar que Jesus Cristo é propriedade exclusiva da congregação cristã no Brasil. Deu para entender? E às vezes nós, não, mas na minha igreja não tem pastor, nós senta separado, nós ora de joelho. E isto são modos e costumes. É do jeito que Deus nos guiou. Outra coisa. Hoje, por exemplo, vamos ordenar dois anciães. Ancião, pastor, presbítero, bispo, é a mesma coisa. Tem alguém que não conhecendo da escritura e diz, não, mas na nossa igreja não tem pastor. Pastor é Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor. Os irmãos que serão ordenados hoje, irmão Rosalino, irmão Elias, não tem o título de pastores, tem o título de ancião. Mas ele tem que ter o dom de pastor. Senão ele não ajuda a rebanhar as ovelhas para o aprisco santo. Então, irmãos, é muito bom. As irmãs, tendo, e com certeza, quantas, no caminho a gente vinha conversando isso com alguns irmãos. Quantos amigos que vocês têm, vizinhos, que sabem que são crente. Não é isto? Tratem com carinho. Sejam amáveis. Se te convidar para orar, entra, faz uma oração a Deus. Ah, ela não põe véu. Você põe. Então, irmãos, isso é bonito. Temos que mostrar essa educação espiritual, essa humildade. E, ah, mas convida, convida. Os irmãos, tem um exemplo que eu sempre uso. E por aqui, apesar de ser bastante quente. Mas quem tem chacra, quem tem alguma casa de campo. Normalmente tem um aparelhinho assim, com algumas florzinhas, que penduram na beira do telhado. Tem água. E ali vem os beija-flor a beber aquela aguinha. Não vem? Vocês não fazem isto? Não é bonito? Agora eu vou fazer uma pergunta. O beija-flor vem ali beber a aguinha por causa daquela flor de plástica? Ou por causa da aguinha só que está ali? O que a irmã coloca no meio daquela aguinha para o beija-flor vir sempre ali? Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de mel. É ou não é? Dá para nós pôr um pouquinho de mel nas nossas palavras? Dá para nós responder com carinho? Oh, Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te acompanhe. A boca do crente, irmão, sempre tem que ser adocicada por aquilo que é eterno. Obrigado.